Passa até um filme assim de minha cabeça. Mas agora, nesse momento, é uma alegria compartilhar duas grandes mudanças que a gente apresenta na nossa linha de doces. Eu sou a Alexandra Cassone, nutricionista e CEO da Formel. E eu vim te contar com uma grande paixão, não só minha, de toda a família Formel. Os nossos tabletes. E foram esses docinhos, tipo os brasileiros, que fizeram a Formel assim. E para muitos consumidores, é essa referência que eles têm de Formel. Quando lembro dos docinhos, como o doce de leite, como a cocada, como a paçoquinha. Eu já comentei 17 anos de jornada aqui na Formel. E o que mais me orgulho, admira, e eu acredito que todas as pessoas também, é a entrega mais natural possível para realizarmos para os nossos clientes, para vocês. E o que nos move é cada vez mais escutar, cada vez mais conhecer os nossos clientes. Esses clientes que tanto buscam saúde com sabor, alegria, prazer, confiança. Tanto nas relações, quanto nos produtos, no que eles consomem. E esse é o nosso papel. Agora, no momento que nós estamos, a gente avalia quantas mudanças, quantas melhorias ao longo desses anos. E apresentar para vocês os nossos doces agora é uma grande alegria. Porque junto com todo o reposicionamento de comunicação, que agora a gente apresenta de uma forma mais alegre, ela está viva, ela está contagiante, mais democrática, a gente também tem o nosso papel contra a indústria, que é continuar evoluindo para você. Foram muitas melhorias e ajustes ao longo desses anos. Acho que foi um misto de ousadia, curiosidade, paixão para entregar o melhor para vocês. Faço até um filme assim de minha cabeça. Mas agora, nesse momento, é uma alegria compartilhar duas grandes mudanças que a gente apresenta na nossa linha de dança. A primeira é a comunicação, que ela tinha de evoluir. E a outra mudança é o nosso papel contra a indústria. Junto com a tecnologia, junto com a engenharia, junto com a nossa paixão pela nutrição, que é entregar o melhor, o mais natural, a gente apresentar ela na sua versão de dois... A gente fala que é o nosso blend, né? Os dois compostos naturais que substituem o açúcar, que é a tabutina e o xeritola. E eu vou deixar um convite aqui para você. Experimente, feche os olhos e boa viagem!